Chega de viver assim Sua festa está no fim Tanto tempo faz que é tão ruim Prender o pranto é uma ilusão Só rasga o coração até despedaçar Prender o pranto é uma ilusão Só rasga o coração até despedaçar Nem vou cobrar a ferida Faz parte da vida Mas peço a você Quero um choro livre pra valer Pra dor reprimida ter saído até um novo dia Quero um fundo de quintal Quero um violão e um bandolim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Chega de viver assim Tanto tempo faz que é tão ruim Nem quero as roupas do varal Meus trapos, meu jornal Só os pedaços de mim Sua festa está no fim Tanto tempo faz que é tão ruim Prender o pranto é uma ilusão Prender o pranto é uma ilusão Só rasga o coração até despedaçar Prender o pranto é uma ilusão Só rasga o coração até despedaçar Nem vou cobrar a ferida Faz parte da vida Jamais peço a você Quero um choro livre pra valer Pra dor reprimida ter saído até um novo dia Quero um fundo de quintal Quero um violão e um bandolim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim Deixar meu choro se espalhar E o povo se juntar Feito um sarau sem fim